Interrompemos a programação para falar da economia com Paulo Guedes. Meu nome é Paulo Guedes. Paulo Henrique Guedes da Silva. Tem que fazer um pronunciamento aí? Ô, me dá uma dica. Como é que eu faço pra economizar dinheiro? Dica do Paulo Guedes. Rodeio duplo. Maravilhoso. R$ 9,90. Minha dica é... Come... E já era. Falou, economia? Promoção PK todo dia. Todo dia tem esses super sanduíches por só R$ 9,90. Burger King, do seu jeito. Não quero fazer conta pra comer. Quero só comer só, cara. Não quero fazer conta pra comer. Abo Politik… Que eu acho. Largitterating… Falsam PT� opens e Urs Alegría. é verdadeira stairura ver prátir para você? Não quero fazer aula com a gente dag. Não deixe... Não quero ver phramento. Obrigado.